Já estamos de volta para falar sobre os Jogos da Juventude, que acontecem lá em João Pessoa. A competição é responsável por revelar vários talentos do esporte brasileiro. E hoje foi dia de muitas disputas e também premiações no atletismo. No masculino, na prova de revezamento 4 por 100 metros, a medalha de ouro foi para a equipe do Rio Grande do Norte, seguida por São Paulo e Paraná. E já no pentátolo, o Flávio Júnior, do Paraná, ficou com a medalha de ouro. O Matheus Henrique, do Espírito Santo, está aí recebendo a medalha de prata. E o Lucas Emanuel, de Minas Gerais, acabou ficando com o bronze. Já no feminino, no lançamento do disco, o primeiro lugar ficou com São Paulo, com a atleta Emily Mariana, seguida por Edmara Alves, do Espírito Santo, e Giovana Santana, do Mato Grosso. Muita comemoração também. Já o título do salto em instância feminino também ficou em São Paulo. Graças à atleta Laura Fernanda Moraes. E te lembra que você pode acompanhar tudo sobre as competições nas redes sociais do canal do Comitê Olímpico do Brasil. Também lá no canal Time Brasil, no YouTube.